Fala galera, beleza? Hoje eu vou fazer um tutorial aqui pra ajudar vocês aí sobre uma fonte ideal pra esses MP3zinhos aqui que vende do Mercado Livre, AliExpress, etc. Funcionar. Eu já vi casos em caixa amplificada que esse player aqui ele perdeu a sua durabilidade porque esse regulador aqui ele acabou pegando fogo ou deu algum problema, certo? Então, eu vou pegar aqui um regulador 7805 e vamos transformar ele em 9V que é uma fonte ideal pra esse cara aqui funcionar, tá? Ele é uma fonte, vai ser uma fonte, uma tensão ideal pra esse cara aqui funcionar, tá? Não vai aquecer o regulador, esse cara aqui não vai aquecer o reguladorzinho aqui da placa também não vai aquecer ele vai funcionar de boa, sem problema nenhum. Beleza? Então, pra isso a gente vai precisar de um regulador 7805 esse aqui é isolado, mas existem outros reguladores que não são isolados esse aqui tá isolado, tá? 7805 a gente vai precisar de um resistor de 1K e um resistor de 100R beleza? Só isso, mais nada então no meio do regulador a gente vai ligar um resistor de 1K aqui eu vou alinhar um pouquinho ali na pasta pra essa audinha ficar legal pronto e agora a gente vai colocar o resistor de 100R em série com esse cara aqui ó prontinho beleza agora o que a gente vai fazer a gente vai pegar o fio positivo do player tá? vai ligar na saída do regulador pino 3 aqui pino 3 e o fio negativo a gente vai ligar no final aqui do do resistor aqui ó no final que aí o GND vai ser comum não posso ligar aqui direto aqui ó então você é no final porque aqui vai ser o o negativo comum aqui e o resistor vai fazer a queda aqui pra poder essa tensão subir tá vou ter aproximadamente aí uns 9 volts beleza eu peguei um retalho de fio ali vou colocar aqui agora a gente vai energizar tá vou energizar com 13,8 volts que seria uma tensão uma alimentação ideal pra esse circuito aqui então o negativo vai entrar aqui ó o negativo aqui o positivo aqui o pino 1 pino 1 pino 1 2 3 tá agora eu vou energizar ó tá energizado agora só você colocar o pendrive bluetooth etc você não vai ter risco fica melhor fica seguro tá pra ele funcionar assim beleza então só um tutorial rápido 9.14 9.15 ele é 9 volts então de 5 volts ele é um regulador natural de 5 volts eu subi pra 9 então o player tá funcionando legal tudo bonitinho tudo legal beleza aquele abraço 3 1 2 2 2